Mais uma parte dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 recebem o valor nesta terça-feira. Os saques em dinheiro nesta terça são para os nascidos nos meses de março e abril que tem conta digital. O valor pode ser retirado sem a necessidade de cartão em lotéricas e caixas eletrônicos. O beneficiário precisa acessar o aplicativo Caixa Tem e informar quanto deseja sacar. Um código será gerado e é ele que deve ser utilizado para a retirada do dinheiro no Caixa. O valor disponibilizado pode ser utilizado para pagamentos online e transferências diretamente pela conta digital, ou seja, o saque não é obrigatório para o uso do auxílio.